Ouvir dizer que você ainda pensa em mim Tudo acabou, o tempo passou E eu não me esqueci daqueles momentos Momentos que tivemos Eu e você, um amor tão lindo Que jamais poderia ter fim Pensei em você a todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação Há de existir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu vivo só pensando Só com você sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo fácil só pra ter você Vem depressa pra junto de mim Pra junto de mim Vem viver viagens e emoções Bem junto de mim Bem junto de mim E aí E aí